O Ministério da Educação anunciou hoje o bloqueio temporário de mais de 5.600 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. A medida vale já a partir deste mês. Hoje, a CAPES concede 211 mil bolsas de estudo no Brasil para incentivar a formação de recursos humanos e o desenvolvimento de pesquisas. Desse total, 92 mil são destinadas à pós-graduação. Com o bloqueio das mais de 5 mil bolsas para mestrado, doutorado e pós-doutorado, o governo federal prevê uma economia de 37 milhões de reais somente neste ano. O critério utilizado para esse bloqueio é de bolsas não utilizadas, ou seja, com o objetivo de preservar todos os bolsistas em vigor, não retirar aqueles que estão. Então, nós não estaremos substituindo e renovando bolsas a partir de setembro agora. A gente está buscando várias alternativas para tentar recompor esse orçamento para 2020, para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo.